Música Alô, alô amigas e amigos a mil por hora, estamos chegando com o quarto vídeo da série Minis com História aqui no canal Vocês já conheceram o protótipo ORECA07, o RIO GH2 e o LIGE JS11-15 Vocês podem acompanhar os vídeos na playlist do canal da série Minis com História Hoje eu trago a quarta miniatura em escala 1x24, uma cortesia do Vriel Nascimento Acho que é assim que se fala seu nome Vriel, se eu estiver errado, desde já eu peço desculpas que seu nome é um pouco incomum Assim como é incomum uma miniatura de carro de corrido ou qualquer outra em Pepecraft Vocês sabem o que é o Pepecraft? O Pepecraft é uma técnica derivada do origami, só que ela faz os objetos em terceira dimensão E foi exatamente o que o Vriel fez Ele construiu uma réplica em 1x24, como eu falei, do Copersuca Fitball de F5A em Pepecraft E mandou pra gente por e-mail A gente tem aí o vídeo da construção dessa miniatura e ela é riquíssima em detalhes Olha, Vriel, você está de parabéns! Que coisa maravilhosa que você traz aqui para o canal A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar Para o deleite meu e de quem estiver assistindo esse vídeo, evidentemente Até porque nos é muito caro esse carro O Copersuca Fitball de F5A que é o protagonista da melhor temporada da história Da única equipe brasileira e sul-americana até hoje em mais de 70 anos de Fórmula 1 A ideia do F5A, ela nasce de uma correção de rota, de um desvio de rota De um projeto que aparentemente era bom porque o carro do qual era derivado não era tão ruim assim Mas a equipe não vivia um bom momento depois de alguns erros no seu início, da sua trajetória na Fórmula 1 Não tinha uma temporada legal nas 3,75, não teve um ano razoavelmente bom Com o conceito da FD01, depois o FD02 e o FD03 Que foram os primeiros carros O FD04 nasceu bom, começou bem Mas teve uma série de problemas ao longo do Campeonato de 76 E o Emerson Fitball só fez 3 pontos naquele ano E ainda passou pelo vexame de não se classificar no grande prêmio da Bélgica O FD04 inicia o ano de 77 A equipe marca 8 pontos com o carro Parecia que tudo ia bem Mas a Fitball, ela aposta num designer chamado David Baldwin Que traz uma ideia de carro igual a um outro modelo que ele tinha feito Parece que ele fez cara de um, focinho do outro Que foi o Ensign N176 O David Baldwin transformou esse carro em Copersucar F5 E aí, claro, as más línguas apelidaram esse carro de Copersign O Emerson Fitball teve mais outros dissabores Não se classificou com o F5 Em dois grandes prêmios, Itália e Alemanha E foi quarto colocado no GP da Holanda em Zandvoort Que o Emerson nem sabe como conquistou aquela posição E a equipe nem disputa o GP do Japão Ela abre mão de correr a última etapa do campeonato de 77 Com vistas a uma preparação melhor para 78 Que incluiria um carro novo Logicamente que a equipe em tempos de recursos não muito grandes Ela decide não investir num novo projeto E sim em tentar fazer que o F5 seja competitivo E entrega a dois designers do estúdio Fly de Bolonha Mais a assessoria técnica de Ricardo Divilla Giacomo Cagliari e Luigi Barmiglioni São os homens que salvam o F5 E é feito esse reestudo O carro é todo modificado no perfil aerodinâmico É modificado na parte dianteira Onde é colocado o radiador frontal E aí nasce um carro Por incrível que pareça competitivo Se a gente for analisar Os resultados do Copesucra Fittipaldi F5i De Emerson Fittipaldi ao longo do campeonato de 78 Nós nos surpreenderemos E eu me surpreendi com essa constatação hoje Ao buscar aqui os dados Que nortearam aquela temporada do Rato Bicampeão Mundial Que estava com 31 para 32 anos Muita gente tendo o Emerson como piloto acabado Como piloto decadente Depois de dois anos não muito bons na Copesucra Fittipaldi Pois bem O Emerson terminou 10 das 16 etapas do campeonato de 78 Em nenhuma dessas 10 corridas Ele terminou fora dos 10 primeiros lugares O pior resultado do Copesucra e do Emerson Foram dois nonos lugares Nos grandes prêmios de Mônaco Onde ele largou na última posição e da Argentina Nas outras provas em que ele não pontuou Ele foi oitavo no GP da Itália E mais uma outra etapa Também ele terminou na P8 Se não me engano o GP dos Estados Unidos em Long Beach Na Califórnia Nas demais seis provas foram seis corridas Pontuando Três com regularidade Com consequência de resultados Que foram os GPs da Alemanha Da Áustria e da Holanda O Emerson foi quarto em Wockenheim Quinto em Zelto é quinto em Zandvoort E nessa prova de Zandvoort Ele andou colado no John Watson a corrida inteira Foi sexto colocado no GP dos Estados Unidos Depois de ter caído para a última queima de embreagem Sexto no GP da Suécia E a cereja do bolo foi o segundo lugar no GP do Brasil Onde ele largou da terceira fila E segundo o Emerson teve um dos melhores carros Que ele guiou nas suas mãos Então não foram resultados ocasionais Foi uma temporada excepcional Para o nível de uma equipe que estava no seu quarto ano de Fórmula 1 E que bateu a McLaren no Campeonato Mundial dos Construtores É bom lembrar A Fittipaldi fez 17 pontos E ficou à frente da McLaren que fez 15 A Williams fez 11 Mas a Williams estava iniciando a sua caminhada E depois em dois anos já era campeã do mundo Mas ali havia um maciço investimento dos árabes Em dois anos a Fittipaldi já tinha mudado a razão social Já era uma equipe já com problemas financeiros A Aeros tinha recém-destreado Fez menos pontos que a Copessu, o Camas tinha Um carro igualmente promissor guiado por Ricardo Patrese E era um carro só também que era competitivo A Insigne fez menos pontos que a Fittipaldi também E a Shadow Que era uma equipe de meio de pelotão com alguma competitividade Mas já estava decadente em 78 Então quando a gente analisa o campeonato do Emerson Ele é excepcional Ele marcou tantos pontos quanto o Gilles Villeneuve naquele campeonato de pilotos Emerson terminou no top 10 E se não fossem algumas outras circunstâncias Dava pra pensar que o Rato pudesse ter marcado mais pontos No Canadá, por exemplo Ele largou da terceira fila Se tivesse tido pneus especiais da Godia Poderia ter sido pole position Da corrida Não é mentira Porque aquele pneu especial de classificação Dava um segundo por volta De tempo Em relação ao carro que corria com o pneu duro E na largada o Hans Stuck Deu no Emerson E o Emerson sabia que tinha carro pra brigar pela vitória Não tô exagerando não Foi um ano realmente excepcional da Copa Sucar em 78 com o F5A E a equipe dobrou a esperança de que pudesse fazer um grande campeonato Quando ainda em 78 ela lança o F6 Projeto ultra arrojado do Ralph Bellamy Era o carro Concorde Com aquela dianteira estreita Afiladíssima E carro asa Embora não fosse um carro inteiramente asa Nas side pods Como a gente pode Perceber pelas fotos Que a gente tá aí mostrando Mas foi um carro que nasceu com um erro conceitual de projeto Que o F5 Com a sua reestruturação Não tinha E aí Dali Tentar recuperar o F6 O que foi inútil Porque a equipe teve inúmeros problemas Enterrou milhares de dólares num projeto fracassado E lá foi o F5A tentar Uma segunda vida útil E salvar A temporada da equipe em 79 O começo até que é razoável O Emerson faz um sexto lugar no GP da Argentina Colado na traseira da lote 79 do Mário Andretti Que ironicamente também era deixado pra trás por outras equipes Principalmente a Ligier no começo do campeonato Até a Tyrion foi competitiva no início daquele ano de 79 Com o Didier Pirroni e o Jean-Pierre Jarré O Emerson fez uma boa prova no Brasil Mas daí pra diante foi um ano de provações Até o GP da Inglaterra Quando ele viu que não dava mais pra Tentar esperar que o F6 fosse salvo O F6 é transformado em F6A Mas aí a equipe já não tinha mais como se livrar do desastre E de uma boa performance em 78 Ela cai pra último lugar no Campeonato Mundial de Construtores Em 79 Então vocês vejam o quanto a F1 era cruel E continua sendo Porque se você não consegue um projeto certo Adeus campeonato E a Copa Sul, cara, ela não conseguiu manter o nível de 78 Quando o Emerson termina, repito, 10 corridas entre os 10 primeiros colocados Num ano de muitas quebras Numa categoria de muitas quebras O Emerson consegue essa façanha E se a gente for colocar à luz do atual regulamento O Emerson teria pontuado em todas as provas que terminou No Campeonato de 78 Se a gente fizesse uma soma aqui Certamente o Emerson teria tido um campeonato bem razoável Só o segundo lugar daria 18 pontos O resultado do GP do Brasil Ao ferido na corrida de Jacarepaguá 12 Com a quarta posição do GP da Alemanha E aí já seriam 30 Mais 10 de 2 quintos lugares 20 50 Mais 16 pontos de 2 sextos lugares 66 Mais 8 pontos de 2 oitavos lugares 74 pontos E mais 2 pontos de 2 donos lugares 78 Emerson teria feito 78 pontos No Mundial de Construtores de 78 Se o regulamento de pontos fosse o atual Olha Não é pouca coisa não Pois é E aí Está contada A história Do F5A Nessa nova série Minis com História Vriel Mais uma vez Parabéns Olha que arte Que coisa espetacular Esse futebol de F5A Em Papercraft Eu adorei Eu faria qualquer coisa Para ter um carro desses aqui Na minha coleção Se você não se incomodar Até pago Para que você faça uma miniatura Personalizada Para este aqui Que vos fala Até porque Fiz aí Mostrando a sua arte Nesse dia É o canal Para que você envia o seu trabalho Se você estiver em Papercraft Ou se você estiver de qualquer outro jeito Ou a sua miniatura Mais preciosa da sua coleção E você quer ver lá aqui E que a gente fale desse carro de corrida Aqui no A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar Você é muito bem-vindo Saiba que esse espaço Também é seu A série Minis com História Volta na próxima quarta-feira Até lá Tchau, tchau Tchau